Universidade Nacional Timor-Loroçai, UNTEL, celebra a Lourão Mundial Confederação Internacional Partida Badala Atos Ida. E quinta-feira, Lourão Lima, Fulham Maiu, Tinan Rihurua, Runuloressengrua, Universidade Nacional Timor-Loroçai, UNTEL, celebra a Lourão Mundial Confederação Internacional Partida Badala Atos Ida e a Salão Centro Convenção dele. A ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo e, em discurso até tem, Universidade Nacional Timor-Loroçai, UNTEL, contribui e prepara a parteira onde sai recursos DIAC e futuro para o povo timor-leste em saúde DIAC. Durante o Ministério da Saúde enfrenta problemas recursos parteiros para o Hospital Nacional Guido Valadares, HNZV, o Hospital Referral Centro da Saúde no Posto da Saúde. Foi importante para o Brasil. Aí estamos 6 milharessem, estamos enfermários, estamos mortos médicos. O Brasil, na Universidade do Danすvera, quer матem. A Maria Freitas 바로 aumenta o seu Salutamento São Partida. Então, temos que registrar uma missão gestão de conhecimento de patrimônio e outros exemplos do Estado São Porto da Saúde. É a passadadeira para o time de cativar a aumentar sinaas de慢 понятно que cadaDO são feito de 2001 sobre o Brasil. A gente não pode fazer uma forma de trabalho com a escola. O Ministério da Saúde, a gente não pode fazer essa instituição que não pode se absorver. Então vamos fazer isso. Quando a gente termina, vocês vão fazer os estudos. Mas agora vamos fazer isso. Eu não vou fazer isso. Isso é uma instituição. Isso é uma universidade. A gente se prepara também de universidade, a gente se prepara também de candidato a ser uma partida, porque a gente tem currículo. A gente tem experiências também durante o Ministério da Saúde em frente. A gente tem que se prepara também de hospital nacional, hospital regional, centro de saúde, postos de saúde. A gente tem que se prepara também de atendimento para o Instituto Nacional de Saúde em frente. A gente tem que se prepara também de atendimento para o Instituto Nacional de Saúde em frente. A gente tem que se prepara também de medicina, medicina e medicina, medicina e medicina e medicina e medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina e medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina. A gente tem que se prepara também de medicina e medicina e medicina. para a nascimento e liberação. O que reflete a prática, o que é torcedor, a nossa família é assim na família? Em Timor-Leste, o treino organizado midwifery começou em 1986 e o resultado de investimento em midwifery foi refletido na rápida redução da maternidade e neonatal de moda de 1990 até 2015 as Timor-Leste become one of the eight countries in the world which achieved the millennial development codes. E a Timor-Leste, formação parteira de 1986 não resulta o investimento na parteira de 1986 refleta a redução da taxa de mortalidade de bebê e neonatal ou se tiram 1990 até 2015 ou saem nessa nação e a nossa nação alcança o objetivo desenvolvimento milênio-near. Nemos dejan o pacote estratégico nebe planeado o rodeado na intervenção baseada na evidência de ser Timor-Leste se alcança o objetivo de desenvolvimento sustentável relacionado com a saúde materna e retina de Rua Tolunulo. A atividade Nemos participa hoje parteira de concentração parteira mundial estudante no convidado do ciracelo reportagem Ana Rosária Celestina Falo Televisão Timor Post.